Você que quer aprender a pintar a paisagem em parede, fazer um painel, uma paisagem bem bacana na sua residência ou para algum cliente, você está no vídeo certo, tudo bem? Eu sou o Márcio Monteiro, sou artista plástico e sou especialista em paisagem, especialmente em paisagem. E lembrando para você que eu tenho um treinamento, tenho um curso de paisagem também, se você quiser acessar, o link vai estar aí na descrição. Então vamos lá para o vídeo. Para pintar a paisagem, vai depender muito do local que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar em uma parte interna, você já pode usar tinta óleo. Agora na parte externa já não dá para trabalhar com tinta óleo de tela, aí você vai ter que trabalhar com tintas acrílicas. Então vamos lá. Você pode trabalhar com tinta óleo e com tinta acrílica em parede para fazer paisagem. E antes de você começar a pintar essa parede, você vai ter que fazer uma preparação especial, principalmente se você for trabalhar com tinta óleo. Se for com tinta acrílica, não tem tanta necessidade, não que não tenha. A preparação é um pouco mais simples. Então vamos começar com a tinta óleo. Tudo bem? Você vai trabalhar em uma parede interna para trabalhar com tinta óleo. Geralmente a parede, ela não é preparada, então ela absorve muito tinta, absorve bastante a tinta e vai dificultar o seu trabalho. A tinta vai secar rápido e a parede vai absorver o brilho, vai ficar opaco e você não vai nem conseguir fazer as misturas. Por exemplo, no céu, onde tem um tom mais claro, mais escuro, você vai fundir uma cor na outra, você não vai conseguir, porque a tinta seca rápido, né? Então você vai ter que fazer uma preparação especial. Lembrando que essa parede, ela não pode ter umidade, tá bom? A umidade vai dar problema na pintura, tá bom? Se essa parede, na parte de trás dessa parede, é uma parte externa, aí você vai ter que ter um cuidado dobrado. Por quê? Porque ela não pode receber umidade de fora pra dentro. Então, o que que você vai fazer, então? Você vai ter que pegar essa parede externa, vai ter que fazer uma preparação, você vai impermeabilizar ela. Tem um produto muito bom que você pode passar aí na parede aí, que chama-se Vedaprem. Vedaprem, você compra latas grandes, é um produto ali emborrachado, você vai passar esse Vedaprem na parede externa pra isolar, pra não ter problemas umidade de umidade de fora lá, é, ultrapassar a parede, chega na sua pintura, desse lado de cá, aí vai começar a estourar a parede da bolha, então não pode ter umidade, tá bom? Então, você vai passar um Vedaprem nessa parede, lado de fora, né? Passa esse Vedaprem pra não ter nenhuma umidade. Aí você tem que certificar também se na parte alta da parede, a parte lá em cima, se não tem nenhuma calha, alguma, algum problema que entra umidade por dentro da parede. Se tiver, você vai ter que corrigir essa umidade também, tá bom? Colocar tipo uma, não é a cara que fala, eu acho que é rufo, né? Sei lá o que que é, coloca aquela capa por cima pra proteger, você vai ter que dar um jeito, não pode ter umidade, tá bom? E outra coisa, agora nós vamos na parte interna, a preparação da parte interna. Qual que é a preparação interna? Se a parede tá crua, tá no reboco, primeira coisa, você vai ter que passar um selador, você vai passar um selador acrílico, né? O selador, ele vai impermeabilizar. Passa um selador, ele vai impermeabilizar a parede, vai dar um, por causa da umidade, vai reforçar mais ainda. Passa um ademão do selador. Depois que você passar o selador, você vai passar um fundo, né? O fundo, tem que ser um fundo meio impermeável, então você vai usar tinta acrílica, tá bom? Ele tem que proteger um pouco a pintura, isolar ela um pouco pra ela não absorver muito a tinta. Então, se você pegar uma tinta acrílica normal, fosca e passar, ele vai absorver muito a tinta. Então, o que que você vai ter que passar? Você pode usar uma tinta acrílica semibrilho, porque ela já fala semibrilho. Então, essa tinta acrílica semibrilho, ela tem uma quantidade de verniz na composição dela, na mistura. Então, essa quantidade de verniz, ela serve como se fosse um impermeabilizante. É a mesma coisa quando você vai fazer um fundo com a tela. Você passa uma tinta acrílica, mistura uma cola, a cola serve como impermeabilizante pra não absorver muita tinta. Só que o semibrilho, ele deixa muito brilho na tinta, no fundo, e de repente fica muito ruim pra deslizar o pincel, alguma coisa assim. O que que você pode fazer? Ah, lembra, desculpa, outra coisa. Eu esqueci de falar pra vocês. Vocês passam o selador primeiro, né? Você passa o selador, desculpa, tá? Só voltando o vídeo aqui. Esse vídeo aqui não tem roteiro, não tem nada aqui. Eu tô improvisando, eu tô aqui no hotel, que a gente tá fazendo um trabalho aqui, que nem eu falei pra vocês. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui muito rápido, não tô copiando em nada. Eu tô falando aqui da cabeça mesmo, então não tô lendo nada. Então, você vai passar o selador, né? Resolvendo, passa o selador. Aí você vai passar um pouco de massa. Se você quer deixar a parede mais lisa, então você pode passar uma massa acrílica. A não ser que você quer aproveitar a textura da parede, toda aquela rusticidade, você fazer um trabalho mais texturizado, então não tem necessidade. Mas se quiser mais lisinho, passa uma massa. Depois você passa uma tinta, que nem eu falei. Se passar, pode ser um semibrilho ou pode ser um toque de seda. Souvenir o toque de seda, muito bom. Uma tinta levemente acetinada, ela tem uma quantidade menos de verniz, né? No caso ali. Então, ela não é tão brilhosa, ela é ideal. Então, você pode passar um fundo acetinado. Depois que você passar esse fundo acetinado, né? Passa umas duas de mão. Aí, a parede tá pronta pra você entrar com uma tinta óleo. Então, essa é a preparação que eu uso pra trabalhar com tinta óleo. Lembrando que a tinta óleo, ela tem que ser num ambiente interno, onde não tem umidade, tem contato com água. Agora, se você for fazer uma pintura na parte externa, na parte externa, aí você vai ter que trocar de tinta. Você vai trabalhar com tintas acrílicas, né? Tintas acrílicas. E aí, partindo pra tintas acrílicas. Acrílicas. Tem a linha imobiliária, que você pode usar, tá bom? Linha imobiliária, que pinta a casa e tal. E tem a linha artística de tela, tinta acrílica, dá também. Só que acontece, dependendo do tamanho da parede, a tinta acrílica, ela é mais cara de tela, você vai gastar bastante, né? Então, eu aconselho você a usar uma tinta acrílica imobiliária, e você pega essa tinta acrílica de tela, que é uma tinta que, às vezes, a pigmentação é melhor, você usa ela só pra detalhe, né? Tá bom? Então, a preparação é um pouco mais simples, né? Não precisa, às vezes, a parede lá se tá com tinta já, você já pode chegar aí, só dar um fundo branco e pintar por cima, né? Ou se a parede tá num reboco, é a mesma etapa. Passa o selador de fundo, aí você passa outra tinta, não precisa ser acetinado, pode ser uma acrílica fosca mesmo. Passa um fundo acrílico, deixa a parede branquinha, e aí você começa a trabalhar, né? Só que, assim, no acrílico, se você pega uma parede grande, é muito mais difícil que você vai trabalhar com óleo. Por quê? Ainda mais se essa parede aí, onde você vai trabalhar, ela tá exposta ao sol. De repente, você pega um dia que tá muito quente, então, complica muito ainda, fica mais complicado, você exige mais do artista, tem que ter uma habilidade, tem que ser um pouco mais rápido, né? Ou depois eu vou explicar, no final desse vídeo, fica aí no final do vídeo, que eu vou explicar outra dica pra você aí, que vai ser muito bom, pra você resolver esse problema, tá bom? Então, o que acontece? Funciona assim, você vai pintar um céu, você vai ter que pegar ali, deixar separado ali uma bacia, com um pouquinho com azul, vamos supor, um azul ali, e outra com um tom mais claro, um branco ali, um azulzinho bem claro, quase branco ali. Então, o que acontece? Você vai ter que pegar um rolo, tá bom? Tem que pegar um rolo, de repente, até, fica bom você trabalhar em dois, né? Então, você pega a parte de baixo do céu, é bem clarinha, então, em cima você vai azular, né? Vai ser mais azulzinho. Então, o que acontece? Vai ter que ter uma pessoa te ajudando, auxiliando, ela vem com o rolo aqui, passando nessa, bem rápido, ele encharca bastante o rolo com muita tinta, e ele passa meio ligeiro ali, e deixa só um pedacinho ali, para você entrar com o azul. Ele já vem com aquela tinta ali, branca, e atrás, você já tem que vir ali em cima, com um pincel com tinta branca, com tinta azul, você vem com um pincel com tinta azul, enquanto está molhado, ele vai indo com a tinta branca, e você já vai indo com o azul e misturando, porque, o que acontece? Seca muito rápido o acrílico. Então, se você não fizer assim, você não consegue, de repente, pintar, porque cega muito ligeiro, a tinta acrílica é complicada, ainda mais se a sua região, é uma região muito quente, né? Eu até aconselho, vocês pintarem assim, quando for fazer esse tipo de pintura, pegar um dia nublado, que está meio, assim, aquela garoa, que está até, não tem problema, não pode estar chovendo forte, até facilita. Ou, se não, você pode pegar, e, jogar um, pegar uma mangueira e molhar, a parte do céu lá, você molha tudo lá, e vem trabalhando. Aí, a tinta tem um, demora um pouquinho mais, então, você tem um tempo, maior, para você trabalhar, né? Então, essa é a dica do céu. Depois, no final do vídeo, eu vou dar outra dica, que vai facilitar mais ainda, para vocês, tá bom? E, aí, o que acontece aí, fica até o final do vídeo, que eu vou explicar para vocês. Aí, depois, a mesma coisa também, é o céu, é a água, você vai fazer a água ali, né? Você pinta toda, uma água, para facilitar, pega o rodo, dá um fundo de azul, tá bom? Dá um fundo de azul, aí o que acontece? Aí, na parte mais, mais alta ali, da água, onde você quer mais claro, que é o reflexo lá, o que acontece ali? Você pega a, vamos supor, esse tamanho aqui, vai ser o tamanho da água, a metade aqui, é, para cima vai ser claro, para baixo, escuro. Então, nessa parte da metade, para baixo da água, você passa bastante água, mole, enxarca, pega um pincel com bastante água, e dá uma molhada rapidão, aí você pega o branco em cima, e passa o branco, e você vai misturando, e vai fundindo naquela água, vai ficando transparente, você faz um degradê, entendeu? Vai entrando naquela água, e você consegue misturar, porque senão seca rápido, você fazer os dois ali, às vezes seca rápido, é uma dica também, você pode fazer assim, ou fazer igual no céu, branco em cima, a pessoa vai com rodo, e você vai azulando embaixo também, ou senão, que nem eu falei, passa água por baixo, e vem com azul, e vai mesclando, entrando naquela água, você vai formando aquele degradê, que você precisa, tá bom? Essa é uma dica, mesma coisa no reflexo, na hora que fazer uma vegetação, e você vai jogar um reflexo, você pega aquela região, depois de seca, molha um pouquinho de água, pega um pincelzinho, com pouca tinta, passa e vai misturando, deixando transparente, naquela água lá, então, essa é uma dica, que é valiosa, para vocês que estão pintando, eu tenho bastante experiência, com pintura de parede, tá bom? Eu vou pôr aqui, para vocês aqui, alguns vídeos aqui, tá bom? depois eu mostro aí, essa paisagem aí, vou deixar até no canto aqui, ó, isso aqui é a pintura, que eu faço aqui, na parede, então, usa esse sistema aí, tá bom? Então, é isso aí, aí o que acontece, as tintas acrílicas, para a tela, depois você vai usar, para quê? Para dar luz, na parte, que você quer um, um brilho mais forte, você pega um verde inglês, uma tinta mais volumosa, grossa, e você, joga ali na tela, então, você joga aquele volume, você consegue, ter uma luz, muito mais intensa, do que as tintas acrílicas, tá bom? E outra dica, é, para pintar a parede, as tintas acrílicas, não pode ser qualquer marca, tá? Então, você tem que ver, o que é melhor do mercado aí, né? De preferência, uma tinta é uma souvenir, que é boa, e, a tinta não pode estar, muito diluída, tá? Geralmente, eu gosto de trabalhar, com ela mais grossa mesmo, porque fica muito fininha, na hora que você joga, ela apaga. E outra coisa também, geralmente, na pintura de parede, como a tinta acrílica, ela não tem uma, essa de parede, ela não tem uma qualidade, igual uma tinta de tela, né? O que eu faço? Geralmente, eu realço, eu tenho que exagerar um pouco na claridade, tem que ser um pouco mais do que o normal, senão ela fica apagada, não chama atenção, tá? Você tem que jogar uma claridade mais forte, do que você joga na tela, do natural, senão ela não vai aparecer muito, tá bom? Então, é, essa é a dica, né pessoal? Essa é a dica de hoje aí, tá bom? E agora, eu vou explicar aqui pra você uma, vou dar um segredinho pra vocês aí, que eu uso aí, que facilita, que nem eu falei pra vocês ali, aquela parte ali de fazer o céu, tá bom? Porque a tinta seca rápido, se tem muito sol, né? O que eu faço pra mim, fazer meus céus? Eu vou pegar, vou fazer um azul, vou fazer um azul, um meio tom, não muito escuro, nem muito claro, né? Faço um meio tom, muito claro, né? Faço um meio tom, eu pego com o rolo, né? Com o rolinho ali, e dou um fundo, dou um fundo todo de, do azul, né? Tá bom? Dou um fundo todo de azul ali, faço um tom meio clarinho de azul, dou um fundo todo, aí depois, o que acontece? Eu vou usar um comprensor, vou pulverizar, fica até mais bonito, natural. Vou pegar uma tinta, um azul mais escuro, vou diluir ela, bem diluidinho, né? Na pistola e no comprensor, vou coar essa tinta, e aí eu vou pegar em cima, vou escurecer, e vai dar aqueles formatos de novo, vai ficar até mais natural, pra fazer, né? Fazer céu e água, geralmente eu uso ali, dá pra usar o comprensor, dá até água também. Você faz o céu em cima, e o céu de ponta cabeça ali, pra refletir. Então você usa o comprensor e tal, faz um azulzinho mais escuro, depois ali, aí você pega um pouquinho, depois de branco, e joga clareando, fazendo as nuvens, se quiser deixar um pouquinho mais amareladinho, pra dar um realce maior. Então você usa o comprensor ali, pra fazer neblina, pra fazer neblina, fazer céu, e um detalhe em água, só pra fazer fundo, né? O comprensor, pra mim, assim, a parte só serve pra isso aí, porque pra fazer vegetação, não fica bonito. Então, eu faço uma mistagem de pincel e comprensor, aí fica excelente. Agora, se você for trabalhar uma paisagem toda, na aerografia, no compressor ali, ela não fica bonita, tá pessoal? Ela fica muito apagada. Então, pra paisagem, o pincel fica melhor. A única coisa que o comprensor é bom é pra céu. Então essa foi a dica, tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá bom pessoal? Se você se inscrever no meu curso ali, o link tá na descrição ali, quiser aprender, tá bom? Aprender a pintar, eu tenho um curso, dá um treinamento, você paga menos de R$30 por mês, parcelinha baixa, aí você pode ter acesso a todo o conteúdo, valido por um ano, tá bom? Aí depois de um ano, tem que renovar. Se você comprar em A Vista, você tem um desconto, tá bom? Você ganha um desconto aí A Vista. Espero que vocês tenham gostado. esse vídeo aqui é meio improviso, tá pessoal? Eu tô aqui no hotel, tô trabalhando, que nem falei pra vocês, já há três semanas que eu tô aqui trabalhando, tá bom? Então pra não deixar vocês sem conteúdo, eu resolvi fazer esse vídeo hoje à noite aí, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado pessoal, até o próximo vídeo aí.